Fala aí galera, beleza? Cooper aqui em 6 mais um vídeo, dessa vez, bom galera, tô trazendo pra vocês aqui Mais um vídeo de Skylander Swap Force E dessa vez voltando com a nossa série de análise de Skylander O Skylander da vez aqui é o Ratal Shake, muita gente pediu pra fazer do Ratal Shake e tá aí E bom, vocês já viram que o cara já é um cara horrível, olha isso É um daqueles Skylanders que você compra um golpe pra ele e ele ficou roxo, ele tá inteiro roxo Mas ficou horrível o Skylander, vocês podem ver que ele era amarelo ali na esquerda e embaixo, mas ele tá roxo Então tá vendo? Roxinho aqui, todo roxo, achei que ele ficou muito feio, vamos tirar o chapéu dele? É, esse não é o chapéu dele, o chapéu original dele é esse aí, ok? Bom, estatísticas, tem 2 horas e 17 minutos de jogo Vamos lá, ele tá no nível 12, é um nível mais ou menos Vida dele, 650, lembrando que eu tenho que descontar 110 sempre, porque eu tenho uns bônus Então 650 é uma nível, uma vida um tanto baixa, ok? Pro nível que ele tá, tem Skylanders que tem nível mais baixo e a vida tá maior do que isso Então é uma, nossa, tô confundindo tudo Uma vida mais ou menos, ok galera? Até que dá pro gasto Velocidade, baixa, ok? Não é tão, é mais ou menos, pode-se dizer que é mais ou menos até Armadura, ruim, bem ruinzinha a armadura dele Acerto crítico, 14, bom E poder elemental, 120, bom, ok? Melhorias Cima A parte quadrada para tirar veneno de cobra e inimigos próximos A parte triângulo para tirar uma cobra aliada que irá atacar Atrasar inimigos próximos Todos os projetos de veneno causam mais dano Segure o quadrado para carregar um tiro de cobra Solte para tirar uma cobra que ricocheteia entre os inimigos e coleta os itens pelo caminho E aí você escolhe Ou você melhora esse daqui, que você segura o quadrado e solta a cobra Ou você melhora a sua cobrinha que você taca, que é aquela do triângulo Eu preferi a cobrinha porque já que ele já fica atirando bastante Como você fica apertando o quadrado e fica atirando como se fosse uma arma A cobrinha te ajuda, você deixa ela num canto e ela vai atirando nos inimigos E isso ajuda bastante, é como se fosse uma aliada E aí quando a cobrinha acerta os inimigos, ela deixa ele envenenado aqui Explosões ácidas que denificam os inimigos Ok? Então aí você escolhe, vê que você prefere, se você prefere a cobrinha ou segurar o quadrado E aqui, crie as cobras Obtei uma nova pele que aumenta acertos críticos e absorve danos Absorver o dano faz a pele se cair e crescer de volta após um curto tempo É, é isso aí Então é isso aí que faz a pele dele Mas, vamos ficar entre nós, né? É horrível essa pele, tá roxo Pra que botar o cara roxo? É uma cobra roxa, nunca vi Mas beleza, é vida Vamos lá, parte de baixo Aperte bola para dar um golpe rápido com a cauda nos inimigos próximos. Aperte bola para atirar um projétil quicante de osso. Segure o x para pular e bater no chão, causando dano e nocauteando os inimigos. Aperte bola para atirar três grandes projetos de ossos de uma vez. Bom, aí você decide. Tanto o de baixo, que você segura a bola para preparar o debandá. Solte para se impulsionar para frente, causando dano nos inimigos a caminho. Então, você pula com toda a força para frente. Aqui aumenta o dano. E aqui você segura a bola, mas em vez de jogar para frente, você traz uma mega cobra de osso do chão. Aqui você traz várias cobras e aqui embaixo, no poder de baixo, você invoca várias lápides também, quando você faz o debandá. E aqui, obtém uma nova pele que aumenta a velocidade e absorve dano. Absorver dano faz a pele se perder e crescer de volta após um curto tempo. Ok? Vamos testar aqui tudo. Atira. Mas ele atira rápido também. Aqui, se você segura, você também dá cobra aqui. Ui! Você taca essa cobra. Ui! E aqui você taca a cobrinha. De boa, que ela fica atirando os inimigos e deixa eles envenenados, isso é bom. E é basicamente isso. Aqui você taca essas coisinhas. Ah, se você segura a bola e... Oh, meu Deus! Sai várias cobras. Bem da hora isso, né galera? É que se você pula, você deixa uma marca assim. Eu não entendi o que é essa marca, se alguém puder me responder. Eu não achei essa marca ali nas melhorias, eu não vi o significado dessa marca, mas... É, fica essa marca aí. Se você pular normal, não fica. Mas se você pular segurando o X, você deixa a marca. Eu só não sei o que que é. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu favorito e comentar aí embaixo. Não se esqueçam de votar qual scanner vocês querem que eu faça. E é isso. Valeu, pessoal. Falou e fui!